Chefs Campinas, de 17 a 25 de julho. Olá, eu sou Stephanie, cozinheira do Poppies Burgers, do Vidotinho, uma cozinha dark train. Estamos trabalhando com delivery, estamos participando do Chefs Campinas. Estamos aqui para apresentar os dois combos. Esse aqui é o Big Poppies, ele acompanha duas carnes, queijo, picles, cebola roxa e um alface americano bem picadinho. Então, acompanha fritas e um molhinho especial. E aqui a gente tem o combo Big Poppies Salad, compre três e leve quatro. Ele acompanha um molho especial de cebola defumada, alface americano picadinho, duas rodelas de tomate, dois hambúrgueres e o queijo. E é isso, galera. Corre lá no nosso aplicativo iFood e bora pedir essas duas delícias aqui. Chefs Campinas, de 17 a 25 de julho. Obrigado.